Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Metid Holder aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre ETFs, fundo de investimento, principalmente para renda passiva? Sim, eu vou entrar em detalhes nesses dois pontos, onde eu vou explicar exatamente quais são as opções no mercado, onde a gente vê elas e, principalmente, quais são esses ativos dentre essas duas classes que eu mais gosto. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre esses pontos no final do vídeo, fica comigo até o final, eu vou detalhar esses dois pontos aqui para vocês. Então, vamos para a vinheta e bora! Antes da gente entrar em detalhes, vou explicar exatamente o que são ETFs. São, basicamente, fundos de índice. Ao comprar ETFs, a gente está comprando várias classes de ativos e a gente pode fazer algum filtro, por exemplo. Existem ETFs focados na Bolsa Brasileira, ETFs focados na Bolsa Americana, ETFs focados em dividendos, ETFs focados em empresas na questão ambiental, ETFs focados na questão de commodities, enfim, uma série de pontos onde a gente consegue, com um ativo só, fazer uma diversificação instantânea. Isso é muito bacana, principalmente para novos investidores, que ao comprar apenas um ativo, eles já estão bem diversificados. Então, à medida que o investidor vai amadurecendo, ele pode optar ou não por essa classe de ativos, mas é uma classe que vem crescendo cada vez mais, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e no mundo. Então, é importante a gente ter essa ciência que existem vários ETFs e cada vez mais tem opções para o investidor que está entrando no mercado. Vale ressaltar que as cotas dos ETFs são negociadas na Bolsa Brasileira exatamente como as ações. Da mesma forma que existe um ticker para uma empresa específica, existe também um ticker sobre os usuários de ETFs. E é isso aqui que eu vou listar para vocês. Vamos para a tela onde eu vou passar todos os ETFs listados na B3 e explicar em detalhes sobre os mais conhecidos dele, e que provavelmente você já ouviu falar. Então, vamos para a tela onde eu detalho ponto a ponto. Vamos lá! Para a gente começar, eu vou passar aqui, para a gente chegar nos ETFs, é basicamente colocar ETFs B3 aqui no site, no Google. Então, a gente já tem o segundo link, onde a gente tem exatamente todos os ETFs que são listados na B3. A gente pode ver que existem muitos ativos. Então, aqui está a lista de todos os ativos. Hoje, a gente pode ver que a gente tem 41 ETFs de renda variável disponíveis na B3. Então, são 41 opções e esse é um mercado que vem crescendo bastante. Agora, a gente tem novas opções de classe de ativos e é principalmente com base nisso que a gente pode colocar alguns casos. Vou detalhar primeiro aqui um ETF que eu gosto bastante, que é o Small11. É o ETF que ele investe basicamente em empresas small caps. Small caps são empresas em crescimento, são empresas em desenvolvimento. Não são as grandes companhias da Bolsa Brasileira. É importante a gente ter ciência, que é um fundo que tem andado bastante. Claro, a Bolsa está andando também, mas aqui os ETFs é um caso onde a gente vê o Small11. Tem várias informações sobre esse ETF, como ele funciona, ainda que a sede, os agentes autorizados, o código de iniciação. Aqui a gente consegue ter uma lista bem completa sobre esses casos. Também, vou colocar um pouco de lista aqui para a gente detalhar sobre alguns casos. Vamos procurar com um ETF bem conhecido recentemente, é o Hash11. O Hash11 é o primeiro ETF de criptomoedas. A gente pode ver também exatamente o código dele aqui. A gente entra sobre maiores informações em relação a esse ETF, quais são o diário de notícias, qual é o escriturador, histórico de cotação. Enfim, aqui a gente consegue ter um overview bem inicial, bem primário sobre todos os ETFs da Bolsa Brasileira. Então aqui eu sempre digo, para o investidor saber onde ele está pisando, é importante olhar toda essa lista de ETFs para saber o que atende mais. Então aqui a gente tem alguns casos importantes, que é, por exemplo, o BOVA11, que é o ETF que replica o índice Ibovespa. A gente tem o Small11, que eu já falei. A gente tem o IVVB11, que muitos investidores brasileiros investem nesse ETF, que basicamente ele replica exatamente o índice ASP500, que é o índice da Bolsa Americana das 500 maiores companhias negociadas lá nos Estados Unidos. Então, deixo aqui para vocês exatamente essa lista. É só procurar no Google, colocar ETFs B3, você já vai receber, já vai conseguir na segunda página aqui, chegar em todos esses ativos. E aí, com base nessa lista, cada um pode escolher com base no seu perfil, principalmente para já começar diversificado. Fica a dica, ETFs B3, coloca no Google e qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Então, pessoal, aproveitando, passei os pontos do ETF, vamos entrar mais a fundo nos fundos de investimento e ações, fundos multimercados, fundos de renda varável. Antes disso, se esse conteúdo está te ajudando, aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Toda semana, contudo, para te ajudar em finanças e investimento a longo prazo, principalmente para quem tem um olhar de longo prazo e para o holder, onde a gente consegue tomar melhores ações na carteira. Então, deixa o convite e vamos falar dos fundos de investimento e ações. Agora, a gente pode detalhar o seguinte, da mesma forma que os ETFs, os fundos de investimento não precisam tomar decisões. Por quê? Basicamente, há uma pessoa tomando decisões. No caso dos fundos de investimento, essa pessoa é um gestor, ou seja, esse gestor é a pessoa que toma as decisões em relação ao fundo de investimento. Importante aqui que, nesses dois casos, a pessoa, o investidor não precisa tomar as decisões. No caso dos ETFs, é um investimento passivo em que ele vai seguir uma carteira. No caso dos fundos de investimento, essas decisões vão ser tomadas por um gestor. Então, aqui vale também em qual desses ativos você prefere. Se é um investimento mais passivo, em relação a que você segue uma regra, ou você pega em relação a um fundo de investimento, que tem um regulamento, mas as decisões são tomadas por um gestor. E aqui, eu vou detalhar um pouquinho mais como que a gente descobre qual é o melhor fundo, como que se adere, e principalmente, faz sentido ou não colocar fundo de investimento na carteira? Então, com base nisso, é importante olhar principalmente a estratégia do fundo, quem é o gestor, o histórico de rentabilidade. Muito importante. Quanto tempo que essa gestão está no mercado? Quanto tempo que esse gestor opera? O que ele gosta de operar? É importante dar uma lida, principalmente, entra lá no site da gestora, antes de entrar em qualquer fundo, para entender um pouquinho mais o mercado. Então, para a gente fazer uma lista de todos os fundos, são inúmeros fundos disponíveis no Brasil, vamos para a tela, onde eu vou trazer exatamente toda essa informação, e principalmente, como que a gente acha essa informação. Então, estou aqui na tela, onde a gente vai procurar sobre fundos Anbima. Então, é só colocar aqui, a gente pode colocar os fundos Anbima, e a gente já tem uma lista de todos os fundos de investimentos que estão disponíveis, quais são as taxas, características, e principalmente, para a gente entender mais a fundo sobre vários e vários fundos. Aqui dentro do site da Anbima, onde ela tem toda essa base de dados, é importante que a gente pode ter uma série de pontos, tanto a carteira desses fundos com atraso de 90 dias, ou seja, a gente consegue saber exatamente o que o gestor está investindo, quais são os papéis que ele está comprado, mas com um delay, com um atraso de 90 dias. Então, caso o investidor queira saber exatamente qual é a carteira do fundo, o que o gestor está investindo, é só entrar no site do Anbima para dar uma olhada. E aqui, dentro do site, a gente pode ver que tem uma série de fundos de investimento. Então, é um mercado enorme, expandindo muito e crescente. Um dos fundos mais conhecidos, que tem muitas pessoas que me seguem no Instagram, aproveita, arroba mentedholder, tem algum lugar aqui, deixa o convite, passa lá, tem conteúdo todo dia. Mas vamos falar um pouquinho mais aqui sobre o Alasca. O Alasca é um fundo extremamente conhecido, tem muita gente que opera no Alasca, principalmente em relação ao Henrique Breda. Vamos olhar aqui dentro do Alasca, que a gente pode olhar alguns fundos, a gente pode ter essas características dos fundos de ações, ou seja, a gente tem vários e vários fundos, a gente pode colocar aqui também a aplicação inicial mínima, o patrimônio desse fundo, também toda a parte da gestão, quem é o gestor, tem vários e vários fundos, a gente pega um aqui, que é o Alasca Institucional de Ações, ou seja, a gente pega todo o detalhamento dele, consegue fazer uma comparação aqui no site da Bima. Então isso é super importante, que a gente tenha uma série de informações, em que a gente consegue pegar tudo no site da Bima. Então aqui a gente pode limpar os filtros, e analisar exatamente os principais gestores. Trago aqui os mais conhecidos, que é o Alas, a Verde Asset, e tem algumas outras gestoras super importantes no mercado também, que trazem bons fundos para o investidor, que quer que o gestor tome as decisões da carteira. Então isso é super importante, eu trago aqui. Da mesma forma, pessoal, particularmente na minha carteira, eu gosto de escolher as ações. Por que gosto de escolher as ações? Eu tenho hoje 30 anos, e eu tenho muito tempo ainda de mercado, ou seja, eu gosto de focar em empresas de crescimento. Claro, isso vai com o meu perfil de risco, com a minha gestão de carteira, com as minhas escolhas. Eu tenho alguns ETFs, eu comecei basicamente com o IVV11, há muito tempo, depois eu comecei a investir diretamente na Bolsa Americana lá fora, e também o Small11 é um ETF que eu passei no início do vídeo, que muitos investidores gostam, principalmente pelo potencial de crescimento. Claro, potencial de retorno tem também um potencial maior de risco. Então a gente precisa estar muito ciente em relação aos riscos desses ativos. São ativos de renda variável dentro dos ETFs. Dentro dos fundos de investimento, a gente pode escolher qual a nossa base, se a gente quer um de renda variável, renda fixa, multimercado, que tem uma combinação de ambos. Então esse é um mercado gigante, e caso o investidor goste, opte por essa opção, está aqui eu deixando detalhes todos eles. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários, responda todos eles, e vai ser muito bacana essa interação. Se esse conteúdo te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like e ativa o sininho. Eu vou indo nessa, te espero no próximo vídeo e até mais!